Tem frevo na quebrada, vai até de manhã Mal começo a anoitada e eu já estou em Amsterdã As gama de biquíni, na sauna e na banheira E hoje ainda é sexta-feira 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 Ainda é sexta-feira e eu já estou virado Os trapezão batendo, velho louco alucinado As damas seminuam com o corpo molhado Pra que preocupação que a mistéda é aqui do lado Tequila na taça, Red Bull e limão vestido curto E o olhar me atrai a perdição Espelho no teto, reflete a sensação A perna tremo e gonna fly e você perde a noção Na zero, vinte, acelero Atravesso o planalto Na mansão do orgasmo O prazer nunca falta Escolhi assim viver Mulher bonita, mesa farta O final de semana Pra mim começa na quarta Tem frevo na quebrada, vai até de manhã Mal começo a anoitada e eu já estou em Amsterdã As damas de biquíni, na sauna e na banheira E hoje ainda é sexta-feira 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 E eu não tô com a mente sã E nós tamo de roeira No rolê com as dona fã Voando alto Rachando na avenida Rapzão tocando alto E aproveitando a vida Então vem pro frevo dos loucos Que é onde os grave bate Aqui tá constando ice Na blunt de chocolate As doninha de biquíni Consta na ice society Então mina pode chegar Porque a deriva é light E eu já tô louco Com a mente lá na lua Só observando essa menina Seminua Com o corpo molhado Ela chama a atenção Essa mina vai ser minha Na suíte da mansão Tem frevo na quebrada Vai até de manhã Mal começou o anoitado E eu já estou em Amsterdã As dama de biquíni Na sauna e na banheira E hoje ainda é sexta-feira 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 A sensação dos paledões